e agora chegou em vamos fazer um vídeo aqui esse vídeo aqui é o vídeo do século e finalmente essa caixinha da califórnia chegou em eu vou abrir agora ela eu vou falar uma coisa para vocês eu não tô puxando o saco de ninguém mas a califórnia os americanos são foda em os melhores remédio vitamina estão lá além de ter um potencial é barato e cabe no preço né eu moro do outro lado do mundo na ásia e eu faço compra na califórnia e não preciso nem pagar frete hoje eu vou abrir aqui eu vou mostrar para vocês só quem isso aqui não é uma recomendação né só que é um incentivo aí ó o que vai fazer cinco anos que eu não fico doente os meus filhos vai fazer meses aí anos que não sabe o que vai ficar doente hein o engraçado que a caixinha dos caras são tão especiais que tá até o agradecimento ó tem graças inglês inglês tem que o graça espanhol tem que o aqui em coreano caça ramidá aqui é em russo não sei como é que fala aqui é francês merci tem português obrigado tem essa língua aqui eu acho que é do ali o oriente médio né mas enfim os caras são cabulosos hein tem até seu código de barra aqui ó e agora vou mostrar para vocês agora que tem aqui dentro hein tá todo mundo ficando doente aí o negócio é o seguinte hein é pensar montar uma estratégia de como não ficar doente eu não posso ficar doente né mano porque eu sou o pilar da casa só ficar doente fudeu aqui no exterior estrangeiro a gente trabalha por contrato né então se a gente fica doente lascou vai ter que mexer na reserva de emergência para tocar a vida né e isso não é uma coisa que eu quero fazer agora eu quero evitar então para evitar tem que agitar dinheiro na califórnia que lá tem os melhores coisas em e agora eu vou mostrar para vocês o animal paradise certo esse aqui é gordo todo mundo sabe que é gordo né gordo é elite é ele de tudo né tem o prata bronze tem ouro que é o gordo esse aqui é elite de tudo 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 isso aqui é para criança certo esse aqui ele tem tudo meu e vitamina a vitamina c vitamina d3 vitamina e a vitamina e você sabe que é para o cérebro certo tem a vitamina k2 para quem não sabe a vitamina k2 é o gps do cálcio geralmente a pessoa pensa assim aí eu vou tomar leite para bater bastante cálcio mas não é bem assim não você precisa tomar um gps para guiar os cálcios não não vai adiantar em nada você vai ir para o banheiro vai cagar ele não vai fazer nenhum efeito porque quem toma muito tudo K2 não tem problema nos dentes não viu vitamina b1 b2 niacin vitamina b6 folátio de cálcio vitamina b12 biotin tem ferro iodo magnésio zinco selínio selínio todo mundo sabe que o ovo é rico em e o manganese clorine o negócio é top demais em isso aqui é a quantidade adequada para criança não dá para vocês ver muito de perto não mas eu vou aproximar para vocês ver ó o negócio não é brincadeira em isso aqui é potência em já andei em todos os cantos do Japão igual esse não tem essa dosagem para criança é potente em agora esse galo tão aqui ó esse probiótico é o melhor que tem esse esse probiótico aqui ó e eu amo a califórnia hein e ele é muito mano e tem acidopilo e a monos plantar o logo um breve o casei salivários isso aqui é para deixar a microbiota na maior potência máxima possível a microbiota cê sabe né a microbiota se não tiver bem a saúde vai uma merda tudo começa no estômago e termina no estômago isso aí é um brasileiro aí que saiu do brasil foi para os estados unidos dá aula para americano hein tem uns cara muito formado aí hein é isso aí ó você vai vendo os vídeos você vai aprendendo e vai aplicando o aprendizado vai ficando bom hein esse aqui é foda hein essa água que é de plutão hein isso aqui é clorofila meu clorofila não tem para ninguém né fotossíntese aí só três aqui ó esses três aqui esses três aqui deu 5 mil ienes para criança e dois para adulto tá bom demais 5h de trabalho eu compro ele vou dar uma restaurada na minha saúde porque segunda-feira começa tudo de novo e a gente tem que estar pronto o dia a dia né um abraço a todos aí e procura aí fazer uma alimentação de de quadro fazer um detox procurar comer coisas que não tem conservante porque os médicos não tá conseguindo achar o problema do coronavírus né mas ninguém sabe né todo mundo tá fazendo alimentação e procurando fazer render não qualidade certo e aí acaba todo mundo doente não sabe por quê né um forte abraço a toda essa coisa aí ó salve salve